salve galera do classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera eu tô aqui na minha conta do zero beleza na minha conta do zero aqui acabei de entrar na minha base aqui para eu ver se eu tinha recebido invasão de vingança né para poder fazer a live aqui junto com vocês aqui de noite tá e para quem não sabe tá essa conta do zero que eu tô gravando sempre os episódios aí as dicas e tudo mais às 21 horas no youtube em live várias dicas bugs estratégias então vai lá sempre acompanhe porque tá bem legal tá e este vídeo é que eu vou trazer pra você está gravar justamente porque olha aqui isso você precisa ter muito cuidado tá você que tá começando aí nas invasões aí você que tá com dúvidas este vídeo aqui ele é muito importante para você então já compartilha nos grupos né redes sociais e de que que fale sobre o jogo porque essa informação é importante muitas pessoas aí acabam perdendo aí invasões os invasores vão levar os seus itens aí você não terá nem como recuperar ou como fazer qualquer tipo de bug né para poder resolver essa situação aqui tá vendo ó desta vez os ladrões não deixaram pegadas nossa então galera quando isso acontecer o invasor é não vai aparecer uma invasão de vingança entendeu não terá uma invasão de vingança e com isso é você vai clicar ele quebrou aqui vamos ver vamos ver o que ele quebrou olha quebrou aqui essas paredes aqui então você vai ficar só com o prejuízo e o que eles se levarem aí no caso ele levou pouca coisa tá galera pode ver que a minha base ela tá bem segura vou até gravar um vídeo aqui mostrando essa base antes de eu evoluir ela porque é desse jeito que eu comecei a fazer invasão e faço todo dia é acho que essa daqui já deve ser o que a oitava invasão oitava invasão mais ou menos que eu faço nessa conta aqui e para vocês verem eu só leve os itens mesmo assim que eu deixo ali eu até esqueci de colocar bastante coisa deixei poucas coisas aí e eles levaram tá e agora vou ensinar para vocês resolver essa situação esse esquema que eu vou fazer que eu vou colar pasta tá mas não é somente colar pasta fique até o final pois você já sabe já colar pasta você não sabe que ela na descrição desse vídeo vai ter um vídeo é ensinando tá vai ter a playlist né para falar a verdade lá ensinar você vê o vídeo mais recente que eu ensinei no computador como colar pasta no computador e no android usando z arquivo um programa muito bom eu vou até fazer com vocês aqui agora tá galera mas no vídeo lá acompanha que ele tá bem mais tranquilo tá eu vou eu tô pelo computador aqui então eu vou fechar o jogo completamente feche o jogo completamente aí no z arquivo eu vou em android eu tenho já o meu backup salvo aqui certo vou selecionar tudo beleza copiar vamos colar pasta aqui tá galera esse aqui não é nem bom ficar mostrando muito porque a que eu prefiro ela tá corrigindo aí os bugs né então pronto colei pasta agora vou abrir o jogo novamente e vou mostrar fica até o final aí para você entender certinho como é que faz beleza e quando você colar pasta galera pode ver que as caveiras elas vão voltar tá com duas caveiras aí e o seu personagem ele vai aparecer aqui na parte de fora do mapa tá então você vai até a floresta que isso é muito importante tem que fazer esse procedimento aqui tá é você antigamente eu fazia só colar a pasta e entrava na invasão na base né de volta só colar a pasta que já entrava dessa maneira aqui vamos ver como é que vai fazer só colando pasta vamos testar que faz tempo que eu não faço esse procedimento aqui então então ao invés de ir na mata de pinheiros vamos testar aqui só colando pasta para ver se eles vão deixar pegadas tá vamos testar agora mano já tive essa ideia aqui agora junto com vocês tá vamos lá ó nesse caso aqui eu apaguei a invasão ó tava com duas duas caveiras desceu para uma é por isso que eu não gosto de fazer esse procedimento porém foi extremamente importante eu ter mostrado isso aqui para você está porque se você quiser apagar a invasão aí você faz esse procedimento aqui você cola a pasta não vá a lugar nenhum tá não vá lugar nenhum que pode ver que eu tinha sido invadido vai ser a não não quero não quero não quero você colar pasta e fazer esse procedimento aqui só cola pasta entra dentro da base certo que provavelmente aí a sua invasão ela será apagada agora vou colar pasta novamente mas eu quero a invasão de vingança é claro né galera não quero perder caveira então vou colar pasta aqui novamente vou te mostrar um outro processo aí que eu já tava já pra mostrar de início de vídeo mas esse aqui também é interessante caso a pessoa quiser apagar a invasão aí tá então faz esse procedimento aqui vou colar pasta novamente beleza então já colei pasta a gente voltou aqui para o mapa principal e pode ver as caveiras aí elas voltaram tá tô com duas agora vamos fazer o procedimento aí para trazer a invasão a gente vai até aqui a mata de pinheiros que é o local mais próximo também funciona aqui na funciona em outros mapas também tá galera porém esses aqui é os mais próximos né você precisa abrir um baú também então vamos entrar aqui na mata de pinheiros aí agora sim a gente chegou aqui na mata de pinheiros aqui a gente vai caçar um baú aqui tá galera extremamente importante você fazer esse procedimento aqui tá a gente vai pegar aqui isso você tem tem que fazer tá pega algum item aqui do baú alguma coisa retira ele daqui tá é a maneira que eu faço você pode até formar o local aqui se você quiser tá porém se caso você quiser só por conta da invasão mesmo beleza faz isso daqui a gente agora vamos voltar lá pra base e galera ouvir o barulhinho aí ó beleza é a invasão cantando aí moleque olha aí ó você encontrou umas pegadas saindo da sua base é galera vamos ver que eles mudaram também o local onde eles invadiram aqui tá deixa eu ver não eles quebraram no mesmo local quebraram no mesmo local acho né quebraram no mesmo local porém pode ver que agora eles deixaram aí as pegadas eu não sei quando que eu vou publicar este vídeo aqui tá porém eu vou gravar agora eu vou fazer essa invasão em live tá eu tô gravando aqui quatro horas então vai dar bem tranquilo para fazer essa invasão em live vamos ver qual que é essa base aqui e galera pode ver ó que eu tô com 170 de energia é quando eu voltei então não utilizei muito e olha aí essa base que a gente vai tá fazendo a invasão em em live tá comenta aí galera se você acompanhou essa live porque é provavelmente assim como eu tenho bastante vídeo para publicar esse vídeo aqui eu vou vai demorar uns três dias mais ou menos para eu publicar no youtube tá então comenta aí deixe nos comentários aí falou pô live pô dar que eu tava na live lá mano assistindo essa base aqui eu nem sei como é que é essa base aqui agora tá vou pesquisar o layout dela para ver como é que é para quem perguntar aí é só pesquisar no youtube aí tá às vezes até eu mesmo já invadi essa base tem vídeo do meu canal aí tem a playlist de invasões todas as invasões gravadas ou tô um pouco fraco gravando as invasões porque eu tô fazendo mais com vocês em live né então acompanha lá que tá bem legal sempre às 21 horas beleza hoje eu tô gravando aqui é quinta-feira eu não sei que dia eu vou fazer eu vou fazer essa live na quinta-feira comenta aí deixa um comentário pô dar que tava aí nessa live aí acompanhei base foi boa em falar caraca essa base aí não poderia ser melhor base ruim eu não sei tá galera beleza deixa um comentário bem legal aí tamo junto se isso te ajudou aí também compartilha aí nas redes sociais é extremamente importante hoje eu não gravei eu gravei a face canta porque eu tava humano aqui não deu tempo mano apareceu ali invasão ali na hora até eu falei mano eu já tava corrido tinha que sair entendeu aí eu falei mano vou gravar aqui sem gravar ligar até sem a face can mesmo beleza mas tamo junto deixe seu likezão aí se inscreve no canal grande abraço e fui